E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a Feira do Porco de Campina Grande Quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023 A última feira aqui do ano, né? 2023 Vamos registrar aqui, mostrar pra vocês, pesquisar o preço aqui, como é que tá o preço do porco aqui de Campina Grande Lembrando que a média aí do porco bom, né? Em torno aí de 13 reais o quilo vivo aqui na feira A peça a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, deseja um feliz ano novo pra todos aí inscritos aí do canal E a gente aqui agradece a audiência de todos vocês E falando aqui sempre em nome da granja de suína Azé Vem, pessoal, lá você encontra suína disponível todo tempo, pronto para o abate Ou se você preferir o suíno já abatido, você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda Quer comprar suíno pra revender? É na granja de suíno Azé Vem Falando também em nome da Prisma Poço, pessoal, é uma empresa de perfuração de poço Residindo em Campina Grande e atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Ela perfura até 150 metros de profundidade de vida e até em 10 vezes no cartão Então pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço, hein? Como é que está, meu patrão? Está sumido da feira Vê-se quando aparece, né? É E essa porcada hoje aqui é do senhor? É Porcada de luxo aí, pessoal, primeira aí, ó Boa de verdade, né? Olha aí, ó Porcada boa de luxo Agora os porcos são bons, né, patrão? Primeira de luxo Primeira mesmo O porco aí fazendo o quê? Uns 40 quilos? Ficando aí de 40 quilos, né? Casque nó aí, enrolado, a partir de quantos? Uns poucos A 500 enrolado A 500 aí, se for levar tudo, o mói todo, né? Aí, pessoal, olha aí, primeira aí, ó Agora, se for escolher, já o preço já muda, né? Já muda aí, ó Olha uma porcadinha boa, primeira mesmo aí É isso aí Patrão, obrigado, um Tudo bom, boa feira e boas vendas para o senhor, um Seu Zalito, hoje parece que só está com uma Só está com essa porca aí, né, Seu Zalito? Já vendeu? Não É porque hoje trouxe só ela mesmo Estou mexendo aqui com uma amiga toda, mas Para ver se dá certo Seu Zalito, hoje é a última feira do ano Né? Agradecer a Deus, né? Pelo ano todo Vamos testar aqui de qualidade Isso aí é, ó Que barateiro Igual do ano aqui Meu amigo Zalito O Zalito está aí na luta, aí Isso aqui é a potência Só tenho que agradecer Adeus, né? Adeus, primeiro Deus é bom demais, verdade Aos amigos que ajudam a gente A gente participando todos juntos, né? É verdade Verdade E que o ano vem a gente continue na luta novamente, né, Zalito? Então é isso aí Zalito, obrigado, boa feira, tudo de bom, vim? E o ano que vem, em janeiro, a gente está aqui de volta Se Deus quiser É isso aí Se tiver preço eu compro Preço, prazo e paciência Preço, prazo e paciência Paciência, pra passar o ano já dá venda Aí está certo Três percas pra gente aí, ó Só menos o outro já foi vendido, ó Só três que tem? Tem, tem Essa grandona? É Quanta aquela grandona? Tudo aí, uma pela outra, R$ 1.300 R$ 1.300, as três grandes, né? É R$ 1.300 conta aí, ó Mas tem um chorinho ainda Tem uma conversa? Tem uma conversa boa, eu não vejo não O cara é testado, ó Se o cara quiser fazer aquele churrascão É Final de ano Pô, rapaz Vem pra cá, Dinho Vem pra cá, ó É diferente dos preços Diga, compra, mata, faz churrasco e me convida ainda É, fica aí pra tomar uma cerveja Ei, potência, valeu isso? Valeu Estamos juntos Aqui está um lote bom, pessoal Lote primeira Desceu ainda em qualidade Os porquinhos bons Primeiro aqui, ó Olha que lote de qualidade Primeiro é de luxo, né? Bora, Caio Ainda tem ainda pro churrasco dando novo, Nath Aí, ó Clota, primeira aí, ó Ó, cada de luxo Vem quantos quilos, Caio? R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 aí, ó R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 Bom de verdade, né? Toma um churrasco da festa mesmo Primeira de luxo Esse aqui já está vendido, Caio? Tá Vai viajar, né? Que qualidade, né? Telefone, Caio Qualquer coisa, é só chamar no zap E o preço continua aqui, Caio? R$ 13,00 hoje R$ 13,00 hoje, né? R$ 13,00 o quilo vivo Ainda ajeita o cliente ainda, não, Caio? É verdade É isso aí É mesmo, hein? Ó, tem uma vendida aí já toda Valeu, Caio, obrigado, meu filho Tudo bom, hein? Obrigado, você também, meu irmão Feira do porco hoje, pessoal Tá um pouco meia Devagar Eu sei que ia estar mais cheio, mas Meia devagar Tá comprando a cabecinha? É Hã? Já botou o preço? Já Já? Já botou E aí, meu patrão? É as duas, hein? É os dois Quanto é os dois? R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300? Eu botei um ponto de ré, hein? Aí que deu pra fazer Dá não, de Bora, cabecinha Bota mais, homem Não dá, é porque Tem a barba Tem a barba, né? Eu disse que eu pedi muito E eu botou Obrigado, meu patrão R$ 1.300 as duas Seu mudinho tá pro carro Seu mudinho Onde já tem, seu mudinho? Tem um restinho ainda? Olha a qualidade Desculpa Esse foi lá de Fábio Hã? Hã? Rapaz, que espouco de qualidade, hein? Ele falou que tava com lotezinho aí Ele falou que tinha botado um lotezinho pro senhor aí Olha, é bom, né? Os poucos dele Olha aí Primeiro, hein? Lotezinho de qualidade aí Seu mudinho aí Deixa o contato aqui Do seu mudinho aqui, pessoal Contatozinho dele aqui É o de baixo ali, hein? Pegado novo aqui o contato do seu mudinho, pessoal Pessoal tava botando os poucos aqui Não deu pra pegar direito É o 91370622, hein? Precisa entrar em contato do seu mudinho Porcada de luxo aí, hein? Cadinha boa chegando aí, ó Ah, quando tá com loto aqui também Não sei se ainda tá disponível Gil tá por ali Ramalinho, Gil Bora, Gil Oi, Gil Vou botar com esse loto aqui, ó Onde já tem hoje, Gil? Você já tá vendido, Gil? Vendo com uns quilos, Gil Tá vendendo 70 quilos 70 quilos Com o universo de cada, né? É A conta é no peso, Gil? O peso aí é 13 A 13, né? Tem o florinho Tem o florinho, tem a conversa Tem, tem E tem o contato? O contato é 8196212297 Na hora, como é que tá o robô, Gil? O robô tá tudo... Tudo em pé É Primeiro A gente conseguiu o Gil mesmo 70 quilos, né? Contato já Primeiro Valeu, obrigado Bom ano novo pra tu, vice Valeu, meu amigo Falou Vamos junto Maronelo, bom dia Primeirinha Tá bom demais, graças a Deus Tem coisa boa hoje? Tem um punhado de coisa boa hoje Olha aí, ó A qualidade Eita Coisa de primeira, mano Agora o homem tem coisa boa aqui, viu? Olha lá, só matriz reprodutor hoje Matriz reprodutor e tem um bichinho pra engorda Só tem um pra engorda aí, ó Agora, pessoal, é top de verdade aí Uma qualidade aí, ó Olha só a carcaça desses animais aqui, ó Aquela dálmatazinha bem Pelagem boa Tem reprodutor também Olha aí, esse aqui é o O reprodutor, esse maiorzinho ali, é no meio? Não, esse aí é o de engorda O de engorda, né? Ah, então é pra engorda isso aí, ó Agora é qualidade, ó, pessoal Aqui, ó Tem mastro e frente O mastro assim também, ó A reprodutor aí, ó Primeira de luxo, né? Qualidade É que o meu amigo ono, né? Qualidade do preço e a gente Dependendo da distância, a gente entrega faz de tudo Tem a partir de quanto aí, ô, Nela? Essas matrizinhas? Essas matrizinhas Quatrocento Quatrocento aí, ó Dependendo aí, a gente tem Tem uma conversinha Sempre ajeita, né? Além de ser grande, comprida Mas tá assim, mas no tamanho, rai Boa de verdade, pessoal Ela tá numa qualidade primeira aí, ó Pois é, boa Ô, Nela, deixa aquele contato Contato é 9185-69-05 9185-69-05 DDD-83 Qualquer coisa a gente entrega Só falar no zap aí Pra matriz, pra engorda A reproduição aí A gente sempre tá na ativa Agradecer a Deus Pra gente tá aqui, né? Verdade A última feira do ano De 2023 Quero mandar um abraço Em geral Pra todos os meus clientes Que passaram o ano Todo Independente de comprar ou não Sempre a gente se falando Tirando uma dúvida De uma medicação De um manejo De uma coisa e outra Quero mandar um abraço Pra todos em geral Que é muito Se fosse pra falar Verdade A gente ia passar a semana Todinha falando, né? Isso é Graças a Deus Tamo por aqui, né? Com saúde Que 2024 Venha com Com mais coisas boas, né? Verdade Pra poder trabalhar E trocar o Brasil pra frente Então tá aí, pessoal Tudo de bom aí, ó Coisa boa Primeira com o Romero Qual é a coisa? Chama no zap E vamos pra aí o negócio Valeu, Nela Valeu, meu amigo Ó, Neguinho Bom dia, Neguinho Bom dia, bom dia Tá animado hoje ou não? Tô simbora Com muita animada A última feira do ano Última feira do ano Eu tenho de agradecer a Deus Por mais um a quatro, né? A última feira do ano Verdade, meu amigo Tem que tá animado Dizer a você que tá em casa, né? Porque, Fé, hein? Desde um simbolo Aquilo que você não realizou agora Em 2023 É porque não era pra realizar Mas em 2024 Se Deus quiser Isso aí Já jogou na Mega Sena? Na virada? Ainda não Olha aqui, tem hoje ou não? Tô simbolo Ainda tem esse Tem esse lote ainda Mas ontem tinha mais, né? Já vendeu, né? Vendeu, né? Aí resta esses aqui A partir de quanta aqui, Neguinho? Esse aqui é a 130 Eu tô vendendo Tu tá Tá desfazendo dele A 130 Aí, a 130 aí Pra vender ligeiro Aquele lote Dozinho lá, né? É não Já é de outro Pronto E esse do lado aqui? Isso aqui é do cidadão aqui, viu? É do cidadão aí Agora é bom, Neguinho Isso aí dele Baculinho bom de luxo aí, ó A quanta ele tá pedindo? Você pra vender é 250 250 aí, ó Agora é bom, não Você é a mostra, viu? Primeira de luxo Tem mais, hein? Tem Vamos lá, bora Chega pra cá Também tem aqui, viu? Coisa boa Coisa boa Coisa primeira Até aqui, viu? Pois, Neguinho Agora é qualidade Esse lote aqui de qualidade Os piados tão bons De verdade Se querer tudo aqui A 240 A 240 e tudo Isso aqui Isso aqui Esse lá Aqui no aqui Deixa eu ver se eu filmei Isso aqui, Neguinho Isso Olha que coisa boa aí, ó Baculizada de luxo Fazer 250 pelo outro 200 aí também, Neguinho? Vai escolher um pouco mais cara É 250 pelo outro Agora é bom de 250 pelo outro Bom de verdade Olha, é bom, viu? Bom de luxo Bom de luxo De luxo mesmo Olha a qualidade, pessoal E do carro você vem com quem Na hora que pega Você vê o baculinho assim, ó Tem qualidade, hum? Qualidade de verdade Ô, Neguinho O cara adquiriu um baculinho desse contigo Tem contato? 9-1 6-2 7-5-9-7 9-1-6-2 7-5-9-7 Lembrando Cuida logo Que pode ser que Neguinho venda logo Neguinho do baculinho 9-1-6-2-7-5-9-7 Isso aí Chama no zap Se der, né? Vai comer Se der, amizade é mesmo E dizer a você Que é inscrito no meu canal Sinta abraçado por mim Deixa de ter abençoado E aí no canal Coisa da Pareba Oficial Esse aí que tá filmando Foi uma cobertura geral Tava show O canal Coisa da Paraíba Não se esqueça Vai no canal dele Se inscreve O cara merece Show de bola E dizer a quem Que o baculinho é isso Sinta abraçado por mim Feliz ano novo, pessoal aí, bem Feliz ano novo pra vocês Que compra Que me vende Baculinho Que Deus abençoe Que assiste o canal Assiste o canal Sinta abraçado por nós Isso aí Cada um que assiste o canal Que compra Que vende Que apoia Muita abraçada E os que não apoiam Também desabençoe Desabençoe de bem De jeito, é E vamos se morrer 2024 tá aí 2024 a gente Tamo aí na luta de novo Se morrer em 2023 2024 e aí pra ir Se morrer em 2023 Que me vai em paz Faça seu viazinho É isso aí Só que eu posso dizer, né? É verdade É o lado de cima, né? Neguinho, obrigado Tamo junto em 2024 Vamos esperar 2024, né? Valeu, amigo Tamo junto Se quiser Valeu